Se olharmos o gráfico com números diários da Covid-19 em Parnaíba, lá do dia 18 de outubro, foram apenas três novos casos em 24 horas. No dia seguinte, dia 19, dia do Piauí, esse número sobe para 25 casos. Já no próximo dia, dia 20, cai novamente para 5. E no dia 21, foi apenas um caso positivo. Uma média que vem oscilando dia após dia e durante as últimas semanas. Tudo isso foi informado pelo diretor do Hospital de Campanha do município, Hospital Nossa Senhora de Fátima. Informou que essa oscilação tem um motivo, o número de exames que não ficam prontos todos no mesmo dia. E ainda alerta que o vírus continua a circular e os meios de combater são seguindo as regras de higiene e proteção dos protocolos sanitários. Realmente, os números deram uma queda no início do mês passado. Mas a gente vem percebendo o aumento gradativo, claro, dos casos novamente esse mês. E a gente vem, junto com o Hospital Nossa Senhora de Fátima, tendo a ajuda do pronto-socorro municipal, da atenção primária nos 44 postos de saúde. E aqui também, o Hospital Nossa Senhora de Fátima vem oferecendo esse serviço de coleta dos testes e realização dos exames. Tudo isso, a nossa equipe está aqui, muito empenhada, junto com a doutora Renata Beltrão e a sua equipe, obviamente. E a gente vem tentando tratar de forma a passar tranquilidade para a população de Parnaíba. Mesmo com o aumento gradual do número de casos, a gente continua aí, graças a Deus, sem pânico. Estamos à disposição da sociedade também, que o Hospital Nossa Senhora de Faixa, no que diz respeito a esse teste aqui no nosso ambulatório, funcionando normalmente todos os dias, os dias úteis, de segunda a sexta. A gente tem os testes de suave também, que eles vão à teresina, para ser analisados pelo laboratório. E quando chegam, esses dados, eles entram justamente aí nesse cálculo epidemiológico, o que também faz com que aumente repetidamente os números. Pode estar justamente acontecendo isso aí. Então, a gente tem também testes diários, o público é uma coisa indefinida, a gente não pode processar quando as pessoas vão fazer esse teste por dia, e aí pode gerar todo esse conflito de cálculos, mas a gente tem tudo para provar aí para a sociedade. Quem tiver interesse, a gente tem tudo organizado. O vírus, ele continua circulante entre nós, e a gente necessita continuar tomando os cuidados gerais, que é o uso da máscara, a higienização correta das mãos, o distanciamento, até que a gente tenha aí uma solução viável para esse vírus. Então, na realidade, o vírus continua circulante entre nós, devemos continuar todos os cuidados gerais. Por outro lado, outras ações têm sido desempenhadas de maneira ativa nos 224 municípios do Estado, percorrendo bairros, zona rural, praia da Pedra do Sal e demais residências de Parnaíba, o Busca Ativa tem sido fundamental no acompanhamento e testagem da população, pois a vacina ainda não surgiu e o vírus continua circulando por aí. Nós temos equipes, 224 equipes, espalhadas em 218 municípios. Nós trabalhamos de norte a sul do Estado do Piauí, mas nós precisamos da nossa população. Nós precisamos entender como essa população trabalha para fazer o distanciamento. Por isso que nossas equipes continuam trabalhando nesse foco. Nós temos hoje mais de 70 mil testes entregues pelo governo do Estado do Piauí para o programa Busca Ativa. Nós trabalhamos, nós lutamos para a segurança de vocês. Os municípios têm total autonomia. Nossas equipes são gerenciadas, são apoiadas, são monitoradas. Nós recebemos as solicitações, avaliamos as solicitações, nós precisamos de um caso positivo para poder rastrear os outros contatos, para poder verificar se existe outro caso positivo naquela família. Então, cada equipe acompanha, monitora. E se essa pessoa for necessário, ela precisa ser encaminhada ao serviço de saúde mais próximo. Então, hoje nós temos 224 equipes. O governo do Estado continua com esse fortalecimento. A Secretaria de Saúde do Estado continua esse fortalecimento para as ações do Busca Ativa Não Parar. Nós precisamos de vocês para continuar a desenvolver essas ações.